E aí, galera, beleza? Vamos se prevenir, né, galera? Vamos ver ele paga uma conta E a conta não para, né? Tem que se precaver, né, galera? Tem um tempo parado aí, né? Tem que ver o que está acontecendo com essa barulhura aqui, galera? A quarentena aqui está brava, viu, galera? A gente está parecendo que está de fantasma Temos que obedecer aí, né? Mas vamos apagar uma internet lá, né? Está aí com essa estipulação, galera Quero que as curitas não... Fora nós, né? Mas vamos respeitar, né, direitinho, né? As regras Mas não sabemos o que vai acontecer, né, galera? A contaminação está aí Ontem foi o que você não viu, né? Então vamos... Acho primeiro, galerinha, acho que o bolão é no Flávio ali E aí resolve esse negócio lá Galera Galera Cuidado de 10 tamanzinho aqui, ó Negóciozinho Mas Deus é fiel, galerinha Deus é fiel Vamos se precaver aí Com essa coisa que está acontecendo Na face da terra aí, né? Mas vamos vencer E romper em barreiras e infecas Deus é fiel Ele está de todas as coisas em nossa vida, né? Lea até! É, vamos lá Este... Direito Fim 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 Está de uma Fim 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 Nú Estim Fim Fim Cuidado, ele está em quarentena Vamos atravessando aí, não vai errado ali, galera E aí, galerinha, que doença danada, cantou toda a população, a humanidade Galerinha, galerinha, espero que nosso amigo ali esteja lá, né, na oficina Para nós ver se conseguimos colocar um punho aqui, né E aí, vamos ver, né, agora obedecer do que sacrificar, galera Agora sempre é, até as polícias de quarentena Opa! Galerinha! Vamos de novo, né? É isso aí, galerinha, Monte Carmelo aí, ó Cidade fantasma, já era fantasma, ou mais ainda, né? Mas a gente não pode perder esperança não, porque esperança é o que morre, né? Ele se rompendo em ferro, né, galera? Mas vamos ver sem nome de Jesus, galera Deus é mais, né? Não sabe se ali está afetado, está aberto também, né? Olha o que ele vai estar A hora que está aberto, né? Tá bem devagar, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Aí, ô E aí oi 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 Você vê lá que é a sede, rapaz Pau de rapaziada, vamos lá para o próximo ano ali, ó Tentar apagar a minha avenida Belo Horizonte O que eu vou falar agora? Tentar apagar a minha avenida A concaania E assim ficou pronto. Oh, tá bom! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! E aí, galerinha, é isso aí, galerinha Isso aqui incomoda demais no nariz, meu Deus do céu Que massa Que grandeza, não? Não, não é Isso aí, galerinha? Deixa eu ver caixar Isso aí, galerinha Ô, 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 né Tá, tá, tá Precazê, galera O negócio não tava brincadeira, não Abre o incêndio e vai pra próxima, ajuda Eita, final Pera, bom, tem que ficar aqui, né? Tá o tempo lindo ali na frente Ai, 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 ai Eita aqui, olha Não vai nada Não vai nada Não vai nada É, é, é É É O negócio aqui tá assombrado, galera O negócio aqui tá assombrado, galera Ai, amigas Aqui, olha lá O problema ali é mais dó de cara a cara com o pulo Ainda bem é isso Eu vou pegar a outra mão, mas eu vou... Esse galera meio triste, uma pessoa não acomaram, eu não acolhei O que é isso? Tá fazendo pagamento, mano? Tá na lotérica? Tá na lotérica, mano? Aqui não tá a camisão, mano Mijeiro e porra Obrigado, hein Tem medo lá, né Tá é doido, hein Vamos lá, galera Vai conseguir tentar que eu vi, galera Pelo amor de Deus Viu, Zé Magno Galera do tempo Viu, Zé Magno Viu, Zé Magno Viu 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 Vamos lá. Vamos lá. Pouco a pouco, né? Vamos que vamos. Não dá o que falar, galera. Vamos lá. Vai dar certo, né? Deus é mais do que todas essas barreiras. Para o mesmo pedido. Não tem que viver nenhum. Vai passar em nome de Jesus Cristo. Você vai ver. A vitória vai chegar para você em nome de Jesus Cristo. Vem só, galerinha. Cuidado, tá? Vai. Vamos direto para casa agora, né? Acabou olhando na rua, não, galera. Mas é isso aí, galerinha. É uma pequena demonstração aí, ó. A prova de Deus na vida do ser humano. E aí, vamos fazer uma travação de percês, minha mãe. E aí, eu vou fazer uma travação de percês, minha mãe. Tem muita certeza não, mas eu acho que vai dar certo, vamos ver. E aí, eu vou fazer uma travação de percês, minha mãe, tem que voltar de novo para cá. Meu Deus do céu. E aí, eu vou fazer uma travação de percês, minha mãe, tem que voltar de novo para cá. Vamos virar aqui agora. Vamos virar aqui agora. Vamos virar de novo. Vamos virar aqui. Vamos virar aqui agora. É, Toto, ó. Vai, tá, ó. Vamos virar ali. Vamos passar rapidão. Vamos virar aqui, né? Mas graças a Deus Pagou a internet, deu tudo certo, graças a Deus Cheguei também Estava abençoado lá na lotérica A lotérica não estava muito cheia E Deus Vai nos honrando, hein Graças a Deus Espero que aqui, peraí o rio Na frente, capa aí de boa Que é tranquilidade Tchau 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 Eita, o de cachorro na rua seriloso 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 Eita, o de cachorro na rua